Com The Boys lançado, hoje eu vou comentar sobre o episódio 1, 2 e 3 com spoilers. Então fica o aviso e se você ainda não assinou o canal, assina aqui embaixo e deixa um like. Como eu disse no vídeo sem spoilers, o começo dessa segunda temporada, ao mesmo tempo que ele encerra alguns pontos, dá um certo clímax para coisas que já foram construídas durante a primeira, ele ao mesmo tempo apresenta novos elementos para serem explorados durante essa segunda temporada. E um dos elementos que eu sinto que ele continua a ser desenvolvido e tem um certo senso de conclusão, reside justamente na interação entre o Hewie e o Billy Bruto. Porque nesses três primeiros episódios, eu sinto que a gente vê o Hewie muito puto, com o egoísmo e o egocentrismo do Billy, de deixar eles para trás, de não ir nem salvar o resto do grupo para perseguir a sua vingança contra o Capitão Pátria. E aí no começo, o primeiro episódio principalmente, você vê que ele está tentando fazer as coisas sem a presença do Billy. E aí depois, quando o Billy retorna, ele vai ficando cada vez mais bravo, no sentido de que o Billy volta como se nada tivesse acontecido, esse fato dele ter desaparecido pouco importa, e ele continua a manipular essa galera que deveria ser os amigos, esse grupo dele, para alcançar o objetivo. Então ele continua achando que todo mundo que faz parte dos The Boys, na real, nada mais é do que objetos para ele alcançar o objetivo, que agora é reencontrar a Becca. Tanto que, inclusive, quando eles estão perseguindo o superterrorista que está presente nos Estados Unidos lá, eles acabam se deparando com o Kenji, que é o irmão da Kimiko que também teve o composto V injetado dentro dele. E o Billy ia atirar no cara, o Hewie impede, e aí no final do episódio, o Billy Bruto dá um soco na cara do Hewie, falando que se ele cruzar novamente o caminho dele, ele vai matá-lo. Então isso mostra que o Billy Bruto está cada vez mais cego para o que está acontecendo ao redor dele, e eu sentia que isso talvez fosse explorado durante toda a temporada, o que eu acho que é possível ainda assim. Mas no terceiro episódio, eu sinto talvez um senso de chegar a algum ponto mais incomum, porque você vê que o Hewie está cada vez mais chegando no extremo dele. E aí no final do episódio, quando o Billy Bruto atravessa a baleia usando lá a lancha que eles estão, você vê que o Hewie simplesmente desiste. E aí o próprio Leitinho da Mãe fala para o Billy Bruto, olha, o Hewie é a nossa bússola moral. Mais do que nossa ainda por cima, ele é a sua bússola moral. Se você perder ele, você está perdido, você vai se afundar e você não vai conseguir mais sair de onde você está. E aí eu acho que é muito significativo justamente quando o Billy volta para salvar o Hewie de ser morto pela Anne, que estava sendo coagida pelo Capitão Pátria a fazer isso. Então eu acho que isso acaba sendo muito significativo. Tanto é que eu escrevi quando eu estava assistindo os episódios, que eu sinto que é um paralelo muito grande entre as atitudes do Billy, do Butcher, com as do Capitão Pátria. Porque são dois personagens muito egocêntricos e que são muito abusivos com as pessoas que estão ao redor deles. O Billy Bruto é muito relacionado aos The Boys, que vê apenas, como eu disse, objetos para ele alcançar os objetivos dele. Enquanto isso, no lado do Seven, do Seven, tem muita coisa acontecendo. Um outro ponto que eu sinto que talvez chegue chegue num certo ponto de conclusão, envolve a Anne, que ela parece que num primeiro momento ela aceitou essa persona que a Vault criou para ela. Então ela está usando o uniforme, ela está indo nas coletivas de imprensa, ela está meio que sendo essa garota propaganda que querem que ela seja. E aí por trás ela está investigando ainda assim a Vault. Ela está atrás do composto V que ela precisa para ajudar o Hewie a expor a podridão da Vault, que ela acaba conseguindo. E aí eles acabam meio que dando para a imprensa toda essa história da Vault, dela saber que os super-heróis são criados. E isso eu sinto que a gente descobre no final do segundo episódio, começando o terceiro, né? E eu não sei se ainda vai ter grandes consequências relacionadas a isso pelo fato do final meio que eles conseguirem dar a volta nesse caos, nessa crise que eles estavam passando. Então é esperar para ver. Mas um outro ponto que envolve a Anne, que eu acho legal comentar, é ela junto com o Trembala. Porque o Trembala no final da primeira temporada tinha sofrido ataque cardíaco. E aqui ele volta depois de ficar um tempo em observação, no hospital e tal, sendo tipo cuidado medicamente mesmo. E aí quando ele volta parece que está tudo bem com ele. Ele tenta manipular a Anne, tenta chantagear ela. Só que eu gosto que a Anne nessa segunda temporada parece que ela está muito mais ciente de si mesma. Ela está muito mais segura do que ela está fazendo. E aí ela consegue contornar a situação ao seu favor, colocando o Trembala meio que na palma da mão dela nesse sentido. E o personagem, ele parece que está carregando alguma sequela, porque sempre que ele está correndo, você vê que o coração dele começa a acelerar como se ele estivesse prestes a ter um outro ataque cardíaco. Aí eu não sei se o que a gente vai ver nessa segunda temporada relacionado ao personagem, ele tendo que lidar com talvez essa condição que ele tem agora, ou se talvez isso está envolto também de um certo ataque do pânico, dele pensar que qualquer coisa que ele pode fazer agora pode desencadear dele novamente e ter um ataque do coração. Agora, falando do profundo, você vê que ele atingiu um fundo do poço, ele meio que desistiu de tudo, ele se entregou às bebidas, e aí surge esse cara, esse outro herói, que é tipo um gavião arqueiro, e tenta salvá-lo, tenta levá-lo para dentro dessa igreja do coletivo, que eu imagino que é um elemento que vai ser muito explorado durante essa segunda temporada, porque parece que outras pessoas conhecem essa igreja, então não é algo desconhecido, parece que ela é presente, mas ela não é vista com bons olhos, então talvez seja um elemento a ser explorado mais a fundo nessa segunda temporada, assim como essa bebida que toda hora que ela aparece, dá um close nela que eu achei muito estranho, talvez seja só eu vendo coisa onde não tem, mas fica aqui tipo registrado que eu estou achando isso estranho. E ainda sobre o profundo, você vê que essa igreja do coletivo meio que faz ele se confrontar no sentido desses problemas que ele tem consigo mesmo, de autoaceitação do corpo, dessas guerras que ele nunca viu com carinho que ele teve, e um outro ponto é que você vê que quando ele começa a se aceitar, e aí a representante, meio que a fundadora, a responsável, a dona dessa igreja do coletivo, fala que agora você está pronto para voltar ao set, ele vai tentar interceptar os The Boys, aí a galera passa por dentro da baleia, e aí quando ele acorda, chega o resto do Seven, do set, conversando com ele, e o Homelander fala tipo, esconda isso daí que isso aí é nojento, se referindo à própria Gelra do profundo, que ele mesmo não vê com bons olhos, então talvez seja um elemento, como eu disse, a ser explorado nessa segunda temporada, do personagem com ele mesmo. E já que eu citei o Homelander, vamos falar dele, que eu sinto que esses três primeiros episódios, mostram dois elementos que eu sinto que vão ser mais explorados nesse personagem, nessa segunda temporada, o primeiro deles é essa busca dele por poder, que a gente viu um pouco disso na primeira temporada, quando ele junto com o Trembala, distribuem o composto V ao redor do mundo, para criar os super terroristas, porque ele se sente importante dentro da empresa, dentro da Vault, e nessa segunda temporada, no começo eu sinto que ele está criando mais poder ainda, quer ser mais importante dentro da empresa, por isso que primeiro, ele traz a Ashley de volta, para assumir o lugar da Madeline, e aí ela pensa que está lá, para fazer grandes coisas, as diferenças, só que na real, ela está lá apenas para ele conseguir controlar ela, que traz, de novo, toda a questão de ser um personagem extremamente abusivo, controlador, opressor, não só com ela, mas com todo mundo que está ao redor dele, e aí ele tenta conseguir mais poder e tal, tanto que ele tem um momento lá, que eu acho que talvez seja importante, para a gente lembrar, para essa temporada, que eles estão fazendo lá a pesquisa, para o nome dos super terroristas, como vão ser chamados, ele quer que sejam chamados de super vilões, e aí depois tem a questão de salvar o mundo, mas ele fala, não, salvar a América, a gente é a América aqui, talvez isso traga uma questão de ultranacionalismo, muito pungente, que esse ultranacionalismo está evidente, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil mesmo, e talvez isso faça parte do texto, dessa segunda temporada do The Boys, ainda mais quando a gente pensa na Stormfront, que daqui a pouco eu já falo dela, mas relacionado ao Capitão Pátria, para ele conseguir mais poder, aí ele vai até o Sr. Edgar, que é o Giancarlo Exposito, achando que precisa ser tratado, com mais pompa, com mais respeito, e aí o Edgar, eu acho muito foda, que o Giancarlo Exposito, ele é muito bom para fazer esses papéis, que são imponentes, sem precisar de muita coisa, e o personagem dele, o Sr. Edgar Ramirez, é justamente isso, ele fala, eu não devo nada a você, você é só uma carinha bonitinha, aqui da empresa, na real a gente é uma empresa farmacêutica, e tal, e eu acho muito legal, que nesse momento, ele dá mais background, de onde surgiu o composto V, que foi junto com o criador da Vault, que é o Frederick Vault, que ele era um doutor nazista, que testou o composto V, durante a Segunda Guerra Mundial, então é algo, muito mais antigo, do que a primeira temporada, fez a gente acreditar, porque eles falam que, era distribuído em hospitais, desde a década de 70, mas na real, é mais anterior a isso ainda, e o segundo ponto, que envolve o Capitão Pátria, que eu quero conversar, é justamente, ele querer uma família, ele querer pertencer, sabe, e aí ele se volta, depois de tomar, esse esporro do Edgar, e falar, você não é nada, aí ele fala, então eu vou voltar, se para o meu filho Ryan, porque o Ryan é igual a mim, então eu vou criar o Ryan, e você vê, que ele faz isso, de uma forma abusiva também, se forçando o presente, na vida do filho e da Becca, ele querendo forçar o garoto, a ser igual a ele, tanto que tem um diálogo, que é muito forte, nesse sentido dos dois, que ele fala, nós somos deuses, a gente não deve nada, para ninguém, a gente pode fazer, o que a gente quiser, Deus não deveria, ter medo, Deus não deveria, ser triste, e você vê, que isso diz muito, sobre o próprio personagem, no sentido, de que ele foi criado assim, ele foi criado, sem nenhuma empatia, ele foi criado, achando que, por ele ser, super poderoso, ser o mais poderoso, de todos, ele não deve, nada a ninguém, ele tem que, apenas satisfazer, o próprio ego, não importa, quem ele machuque, então, ele é abusivo sim, ele vai machucar as pessoas, ele vai passar, por cima de quem, ele quer passar, para alcançar os objetivos, e eu sinto que, essa segunda temporada, nesse começo, com esses três primeiros episódios, pontua isso, mais forte ainda, relacionado ao personagem, dele, tentar essas coisas, e não necessariamente, conseguir, porque ele não consegue, o poder que ele queria antes, aí ele vai junto, com o filho, e ele não consegue, que o filho seja, quem ele esperava, que o filho fosse, ele é escorraçado, daquele lugar, e aí ele volta, para o Seven, para o Seven, que ele considera, a verdadeira família dele, ele também, só é a família dele, porque, ele força a presença dele, ele faz todo mundo, temer ele, tanto que a Rainha Maeve, tem até uma sequência, que, até torna a personagem, muito mais profunda, nesse sentido, porque na primeira temporada, eu sentia, que ela era muito blasé, não se importava com nada, e aí, num diálogo que ela tem, com a ex-namorada, que na real, ela gosta ainda, até hoje, ela fala, olha, eu faço isso, por causa que eu tenho medo, do que o Capitão Pátria, pode fazer com você, porque, ela conta todo um caso, que aconteceu antes, que um cara, forçou-se para cima dela, tipo, ficou enchendo o saco, sendo inconveniente, o Capitão Pátria, foi e matou o cara, e esses três episódios, mostram o Capitão Pátria, sendo, esse garoto mimado, que nunca escutou não, sempre teve o que quis, sempre foi o centro das atenções, e os, três primeiros episódios, dessa segunda temporada, vão tirando isso dele, ele vai, sendo negado, disso que ele sempre quer, e não consegue agora, e aí, talvez, isso bata justamente, na Stormfront, que é essa nova heroína, que surgiu, que faz parte do Seven, que no primeiro momento, parece que ela está lá, justamente para desafiar, o status quo, dessa empresa, porque ela não faz, o que eles querem, que ela faça, mas só que no final, do terceiro episódio, fica clara, qual é a verdadeira faceta dela, que ela é xenofóbica, e é racista, porque quando, ela está perseguindo, a Kimiko, e irmão dela, o super terrorista, ela entra dentro, de um conjunto, aparentemente, habitado por pretos, ela começa a matar, todo mundo ali dentro, a troco de nada, ela mata, o Kenji, chamando ele, de bastardo amarelo, então isso deixa claro, qual é a real índole, dessa personagem, e o que a gente pode esperar dela, daqui para frente, nessa temporada, e ela fazendo tudo isso, ela acaba meio que, caindo nas graças, do senhor Edgar, porque ela consegue, contornar a situação, dentro da volte, ela vira o rosto, do Seven, nesse sentido, de tipo, olha, estava lá, eu consegui segurar o vilão, eu resolvi tudo, e aí, talvez isso crie um atrito dela, junto com o Capitão Pátria, a ser explorado, nos próximos episódios, porque, ela acaba meio que, se tornando um elemento, a tirar as coisas, que ele tanto quer, e bom, ficou longo pra caramba, esse vídeo, porque são três episódios, para comentar, mas eu acho que, eu consegui passar, por bastante coisas, e tem alguns pontos, que eu acho que, essa temporada, vai desenvolver, como um todo, um deles, é a própria, Stormfront, que eu sinto, que talvez, o que a gente veja, da personagem, envolva esse próprio, ultranacionalismo, que eu citei antes, dela, usar as mídias sociais dela, essa influência, que ela tem, para influenciar, esse patriotismo, das pessoas, junto a ela, que talvez, isso ganhe contornos, ainda mais, obscuros, nesse sentido, também, a questão, do composto, ver agora, que foi, tipo, jogado para a imprensa, que os super-heróis, são criados, como que isso vai impactar, a empresa, e os super-heróis, como um todo, talvez, isso também, se desenvolva, e um outro ponto, que eu sinto, que a gente vai acompanhar, é muito, a Kimiko, com essa sede, de vingança, pela Stormfront, ter matado, seu irmão, e junto, com tudo isso, tem até um outro ponto, que eu acho, que é, meio que, jogada um passando, mas talvez, venha, a ter importância, é uma tal, de Liberty, que é uma, outra super-heróina, que talvez, seja traduzida, como liberdade, que a Mallory, cita, no segundo episódio, se não estou enganado, que talvez, volte novamente, conforme as coisas, forem acontecendo, nessa temporada, e isso, pessoas, esse é o meu vídeo, comentando sobre, os três primeiros episódios, da segunda temporada, de The Boys, o que vocês acharam, desses episódios, deixa aqui embaixo, nos comentários, pode deixar com spoilers, vamos conversar, que eu acho que, a graça de fazer esses vídeos, analisando os episódios, é justamente, conversar com vocês, depois nos comentários, então deixa aqui, e se vocês querem, que eu continue fazendo, também, avisa aqui nos comentários, para eu saber, e o like, me ajuda a ter certeza, de continuar trazendo, esses vídeos assim, sobre toda a temporada, dos The Boys, para vocês, beleza? A bolinha para se inscrever, está aparecendo aqui, e embaixo, está aparecendo, um vídeo muito bacana, que eu acho que, você deveria assistir também, beleza gente? Então tá, tchau. Uh!